Antes da enquete UOL, é rapidinho aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. A Fazenda 13. Quem você quer que fique entre Dinho, Rico, Solange e Esté? Segunda Roça Especial. É uma atualização realizada 7 horas 55 minutos, terça-feira, 14 de dezembro. É um total de 11 mil votos. Primeiro, Rico Melquiades, 67%. Segunda, Solange Gomes, 21%. Terceiro, Dinho Alves, 8%. Quarta, Stephanie Matos, 4%. Atualização, Enquete UOL, A Fazenda 13. Quem você quer que fique no reality? Segunda Roça Especial. Os Roceiros. Dinho Alves, Rico Melquiades, Solange Gomes, Stephanie Matos. Ver resultado parcial. Atualização realizada 8 horas, terça-feira, 14 de dezembro. Resultado parcial. Total de 21.263 votos. Primeiro, Rico Melquiades, 57,39%. Segunda, Solange Gomes, 21,87%. Terceira, Stephanie Matos, 11,60%. Quarto, Dinho Alves, 9,14%. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri